O cara ainda tá na metade da vida, o time da PRG vai tentar fazer essa entrada, vai tentar fazer essa chegada pra contestar. Young faz a entrada, mas o Dante escapa muito bem, o Young toma muito dano. O Dinkendo fica buscando um bom posicionamento pra poder turduar o time adversário, mas tudo que acontece é ele tomar dano. O Maokai levou a esfera pro meio do time da PRG que toma uma onda de choque linda, num triple kill do Young. O time da Kabum persegue, porque quer mais? Quer matar tudo e todos, quer fazer um waste no jogo, e num quadra kill do Young finalizar a partida, Tisha. King Gage, o time da Kabum dá uma aula a Bruntar e vai vencer a PRG. Vem com tudo, pra deixar o Nexus pelado e gritar o GG, vitória da Kabum.